Poderosa prece para louvar Yansan e pedir seu axé e sua proteção. Saravá Yansan Guerreira, orixá do raio e do vento, que ajuda com sua energia a vencer as lutas e as dificuldades. Saravá Senhora Rainha dos Ventos proteja a todos nós. Oh Mãe Yansan, ilumina-me em mais este dia para que diante das dificuldades, eu seja capaz de ter a tua bravura de guerreira. Abranda as tormentas que invadem minha vida e me desviam meus caminhos. Que os teus raios iluminem meu caminhar, ajudando-me a ver onde está mais escuro, na minha estrada terrena. Com tua espada verei de cortar as demandas dos invejosos, dos falsos, dos inimigos, dos olhos grandes que visam ao meu mal, e que ao final de cada dia, eu possa sentir a paz e a calmaria que vem após as tuas tempestades que me limpam, e levam embora toda a maldade à minha volta. Epahei, oh ya! Descubra seus orixás regentes, faça uma consulta ao Jogo de Búzios, envie mensagem direta, siga os links da Biu ou chama no zap, 319-8667-0901.